Nós vamos agora para o Museu da República, né? Vamos para o Museu da República conversar com a Aida Sandes. A Aida Sandes está com o Petkovic, jogador de futebol. Tudo bem, Ido? Seja bem-vindo ao programa. Obrigada, Rob. Bom dia. Bom dia aos amigos da Redação. Estou ao lado do Petkovic, jogador. Dispensa apresentações. Ele participou de um evento com jovens líderes de organizações sociais aqui do Rio de Janeiro para falar um pouco sobre liderança, sobre futebol como desenvolvimento, uma ferramenta de desenvolvimento social. Como foi o papo aqui, Petkovic? As meninas marcaram presença e fizeram perguntas muito interessantes para você. Bom dia. Excelente, né? Essa iniciativa do Street Football World. Então, sou orgulhoso realmente de fazer a parte. Agora, oficialmente, me nomearam como embaixador do Street Football World no Brasil, junto com Marta. Então, respondi as perguntas bem bacanas, bem interessantes. Realmente, fiquei surpreso, né? De um lado e do outro lado, maravilhado, por poder responder algumas coisas, questões de vida, realmente de ensinança. E como eu me sinto, o que eu acho de futebol, qual a importância de tudo isso, do futebol, do esporte, na vida de formação de uma criança, de um cidadão, ou de um humano. Então, gostei muito. Em relação às suas experiências com o futebol na infância, lá na Sérvia, que paralelo você poderia fazer em relação às oportunidades que os jovens têm aqui no Brasil com o futebol? Bom, primeiro, o Brasil é muito grande. Na época minha, na minha infância, deixa eu lembrar primeiro, foi muito bacana porque a gente vivia em um país socialista, então o esporte estava presente, tinha tudo. E era uma época muito bonita, muito rica em todas essas coisas. A gente jogava futebol na rua, o tempo todo, todos os esportes, nas escolas. Eu, por exemplo, ao mesmo tempo praticava na escola, todo dia você tinha um dia futebol, outro basquete, outro handball, o vôlei, o tiro à meta, o ping-pong, a xedrez e competia em tudo. Tanto que eu posso dizer que você joga todos os esportes, tanto basquete, muito bem. E o futebol era a primeira paixão e fica isso. E depois da escola você fica na rua, e a gente tinha aqueles times rua contra rua jogando, né? Eu moro nessa rua, você nota, vamos bater a bola, ver de quem é a rua melhor. E competíamos muito, chegava em casa e mamãe pegava assim, com toda a roupa jogava na banheira. E isso deveria voltar aqui nas comunidades? Perdão, pede. Vou ter que te interromper, perdão. Vou voltar ao estúdio. Muito obrigada pela participação na redação. Rob Porto.